A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém. 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 O que é que você quer fazer? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Ale cielo me abrumou e altre nhiều Aleluia Aleluia, aleluia Amém. Amém. Aleluia! Aleluia! Achei Jesus! Nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te amamos de Deus. Aleluia! 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 Oh, he is the same as today and forever more! Please press the button. Oh, hallelujah! It has something in my life, so that's what it tells you about. all things go in. If people am not kon dish, people stop the fire, him alive. And the world has not to shine up Oh, hallelujah! Come to see people Ashley's help. O que é isso? 6 7 8 11 12 12 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é o que é o que é? O que é isso? Amém. O que é isso? Eu não me lembro, porque eu não estou a dizer, mas eu não estou a dizer, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer. Amém. 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 Não tem nada. Não tem nada. Mas não tem nada. O que você quer, não tem nada. Não tem nada. Quando você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Pai, não tem nada. Certo. Você já falou sobre isso? Amém. Essa é a pergunta. O que você quer dizer? Se inscreva no canal. Eu não sei o que vocês aconteciam, não se você ache que não há a palavra, mas não se você ache que não há a palavra. Não tem que ver essa palavra. Eu não sei. Eu não sei. Você tem que ver essa palavra. Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 Eu acho que é isso. Amém. 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 Não, 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 não. Eu me lembro de dizer que você não conseguiu sair do meu pai. Mas eu disse que ela não conseguiu. Você não conseguiu. Eu não consegui. Sim. Então, não consegui. Então, eu não consegui. Não consegui. Eu não consegui. Eu pensei que ele estava falando sobre mim. Amém. 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 Um é que, Soul drops, é a, é isto outro, é loto exército, é, Se inscreva no canal. O que é isso? E aí 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 E aí